Música Eu não quero, eu só sou o olhar Eu diria demais Eu diria, veja, eu sei Música Eu mude, brincadeira Eu sinto o que faz o coração Posso a minha madeira Na vida ao céu Para pensar em mim E vontade de ver De querer te abraçar De morrer na areia Eu preciso te achar E vontade de ver De querer te abraçar De morrer na areia E vontade de amar você De morrer na areia Imagino que eu te vejo Eu vou ver Sua sombra Eu te vejo Desmarro Eu te vejo 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 E vontade de ver Eu te vejo Te abraçar De morrer na areia De vontade de ver De morrer na areia Você Amém.